Hino do companheiro equivocado Está na luta do nosso lado Mas compreende de um jeito errado Companheiro equivocado Preferimos que permaneças calado Tua bandeira é muito justa Mas agora, inoportuna Nossa luta pra ser vencida Necessita uma estratégia esclarecida Está na luta do nosso lado Mas compreende de um jeito errado Companheiro equivocado Preferimos que permaneças calado Tua crítica é procedente Mas agora, inconsequente Não podemos correr perigo De dar munição ao nosso inimigo Está na luta do nosso lado Mas compreende de um jeito errado Companheiro equivocado Tu não pensas como a Joana Calardo Na luta Sempre Porém Do nosso lado Está na luta do nosso lado Obrigado.